Trágico, bro, gangue do Sr. Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do Sr. Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando, a Morelo tá quicando Hoje a Quixa tá cintando É o seguinte, vamos chegar logo no Papo Reto Edição 165, todo mundo que tava aqui semana passada sentiu a vibe do bagulho Viu que a energia é sincera, hoje não vai ser diferente Queremos o máximo de cada um aqui, tá ligado? Todo mundo que tá fora da roda de freestyle, vamos encostar aí família MCs Tá ligado? Todo mundo, todo o público Galera, quem já tá sabendo do aniversário da aldeia, levanta a mão aí Quem já tá sabendo do aniversário da aldeia, mano Ué, basicamente geral Dia 28 de outubro, a última segunda-feira do mês Estaremos lá em São Paulo Próxima Barra Funda Realizando nossa terceira festa de aniversário A gente quer fazer algo que nunca foi visto Tá ligado? Envolver elementos Que façam algo único O aniversário de 3 anos da BDA vai ter o que família? Batalha dentro do octógono, mano Vai ser num ringue Em clima de MMA A Batalha da Aldeia está em parceria com a Future Uma das maiores organizações de MMA do mundo A maior da América Latina E entre as 10 mundiais Então, velho, a estrutura vai ser pesada Teremos som, iluminação, discotecagem Vai ter show do Caveirinha Que foi confirmado hoje Tá joia? Vai ter um trio histórico aí, mano Pela primeira vez na Batalha da Aldeia Douglas Jim vai tá na casa, mano Uma lenda viva Que é um sonho ver esse cara batalhando na minha frente assim, velho Tá maluco, velho? Juntamente com o Cris e com o Driz Que são grandes nomes aí de MG Hoje confirmamos outro trio Que vai ficar pra história aí, mano O nosso menino Mike Juntamente com o Jaya da Bahia E o M. Charles do Ceará, velho Esse foi o segundo trio confirmado Acabamos de soltar Quem tava vindo pra cá Não deve tá sabendo Mas agora ao vivo Vocês já tão vendo Que o bagulho vai ser louco E vai ser como, família? Daquela forma Até então o que eu posso dizer pra vocês é isso Pedir de coração Que vocês possam adquirir o ingresso de vocês O mais rápido possível Porque está aumentando em breve aí O valor, tá? Quem é estudante Paga meia entrada 20 reais, mano Quem não é estudante Infelizmente, mano Vai ter que chegar com o valor de 40 reais, mano Mas aí, família Vai ser algo revolucionário, tá ligado? A gente tá com uma festa caríssima E por isso a gente pede encarecidamente Que vocês nos ajudem nessa Pessoal da internet Vocês aí Que não vão conseguir colar no evento Nós temos uma vaquinha online Essa vaquinha online Ela disponibiliza diversos pacotes De 10 reais 30 reais 50 reais E 150 reais É o seguinte Você vai ter nome No final da batalha Você vai ter um grupo de WhatsApp Que você vai ser inserido Que você vai ter spoiler Antes da gente soltar no ar As atrações Os trios As paradas A gente joga nesse grupo do WhatsApp Do Kikanti A gente também vai estar dando Brindes da batalha da aldeia Como botão E esses cordãozinho aqui Mágico Que vai sair também Pra festa Especialmente E também O pacote máximo, mano Que é o de 150 reais É o camarote VIP Onde você vai ter acesso lá A uma área restrita Onde os MCs Vai participar dessa área Influencers Pessoas aí Que vão estar Sendo convidadas Pra festa Então, galera Gostaríamos de agradecer A Filtree Gostaríamos de agradecer também A outra patrocinadora Que chegou com nós Nessa festa Eu gostaria de anunciar aqui A parceria Da BDA Com a ADB Tá ligado? É só trocar BDA e ADB O que é ADB, família? Academia de Beats Quem conhece a Academia de Beats aqui, família? Levanta a mão Quem conhece? Ó, da hora É o seguinte A Academia de Beats, mano Através do DJ Koala Grande nome de produção musical Eles estão fazendo aí Uma parceria com a batalha Pra essa festa E também estão lançando promoções É o seguinte Foi lançado um sorteio Quarta-feira De 5 beats Se você quer ganhar 5 beats Vai lá no Instagram da Aldeia E pega a foto oficial Segue lá a Academia de Beats Segue a Aldeia E marca os amigos, velho Você vai estar concorrendo Sorteio Quarta-feira Daqui a dois dias Numa live lá no Insta da Aldeia Eu e o Koala Vamos estar compartilhando a live lá E vamos sortear esses beats Pra galera Aí MC Se você tá falando Ah, mano Beat é caro, velho Tô pegando da internet Aí, mano Tá onso Velho Essa é a hora de você concorrer E ganhar 5 beats Tá ligado, mano? O DJ, mano É a base do hip hop Tá ligado? O DJ, mano Ele que fez a porra toda acontecer Nós devemos muito a eles Então, velho A Academia de Beats Tá lançando algo surpreendente aqui Uma campanha junto com a BDA Pra esse aniversário de 3 anos Tá? Eu vou ler aqui pra vocês, ó Essa semana vai rolar um desafio foda Da Academia de Beats O DJ Koala Vai estar ao vivo com vocês Pra fazer 3 videoaulas gratuitas Ensinando sobre Produção de beats Mixagem Masterização Marketing E venda de beats Se você quer aprender a fazer beat E produzir seu próprio som Aproveita essa chance E esse momento Pra assistir essas aulas Que vão ser ao vivo E gratuitas Somente essa semana Tá joia, galera? Amanhã Tá ligado? Amanhã, terça-feira Às 20 horas À noite, né? Já vai ser o primeiro dia E vai rolar a primeira aula Então, velho É o seguinte, família A gente vai deixar na descrição Desse vídeo aqui Tá ligado? Amanhã no Instagram da Aldeia A gente vai colocar o link oficial Dessa videoaula Pra você estar acessando o link Então, mano Uma salva de palmas Pra Academia de Beats Tá ligado? Que patrocinou O nosso evento aí De 3 anos Em breve teremos mais fechamentos Pra divulgar E é isso, velho A Tsunami também Mais uma semana Tá conosco aqui na batalha Energizando a parada Pra todos os MCs E pro tio Bob Tá naquela pegada Que os caras acham Que nós tá pegos Né, mano? Tio Bob Daquele jeito Então lá o cara só pode Tá raiado Tá louco, tio Isso daqui, velho É Tsunami Tá ligado, tio? Essa é a energia do tio Bob Então, mano Uma salva de palmas Pra Tsunami aí Se você quer ganhar Ó a promoção dos caras Já faz um mês Que eles tão mostrando Essa promoção Se você quer ganhar Um Tsunami por dia Tá ligado? Um ano de Tsunami Tá ligado? É energia todo dia A Tsunami sexta-feira Semanalmente Eles tão soltando aí Pra você ir Seguir as instruções E você vai ganhar 365 latinhas, galera Então corre lá No Instagram da Tsunami também E participe Dessa promoção, velho Galera Sem mais delongas, mano Uma salva de palmas Pra Tsunami NG Drink Aê Tio Bob Trajadão de capa Batalha de dupla Pesada hoje Temos duas camisetas Da Capa Brasil Original Tá ligado? Daquela forma, mano Uma salva de palmas Pra Capa Brasil Que tá vestindo Os moleque da melhor maneira Duas meias na canela Da Storms Brasil também Tá ligado, velho? Meia de qualidade, velho Só agradece A Storms Brasil Família, mano Eu peço palmas Pra vocês Fazer palmas de verdade Pro pessoal, mano Graças a essas empresas, mano A gente tá podendo Dar premiação pros moleque Tá ligado? Senão nós não tinha Nem condição, velho Então, velho Hoje a batalha Vai pegar fogo, mano Nós vamos fazer Batalha de dupla Pra aproveitar O máximo de MCs Possíveis na casa E poucas ideias DJ Tice Tá na casa Uma salva de palmas Pra nós da DJ E poucas ideias Vem aqui comigo, amor Galera Quem vai apresentar Batalha comigo hoje Vai ser A Venenosa Representatividade monstra Do interior paulista Diretamente de Votorantim E poucas ideias, galera Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do Trap